Para lá, para lá, aquela mulher é muito besta, homem. Aquela mulher... Papi! O que é, seu Naldo? A gente já vai? Eu não aguento mais a mãe dali, não, Lúcia da Sopa. Que conversa é essa? O que é que está acontecendo, homem? Quer que eu faça o casamento? Eu vou só trocar de roupa e vou passar lá na igreja. E por que você não casa, meu filho? Eu vou só trocar de roupa e vou passar lá na igreja, papai. Depois vai. Vai ser agora. Agora esse casamento sai. Papi! A gente já vai, seu Naldo? Tá certo. Vou resolver agora, viu? Vou passar lá na igreja. Pois vai, vai, meu filho. Tá bom, papai. A gente, seu Naldo? É, papai. Iupitiu piu, iupitiu piu, iupitiu piu. Ele ficou animado, hein? Eu vou passar ali na igreja agora, para marcar o casamento. Dica aí, você que faz o cachorrão? Era para ser, né? Mas papai quer forçar o casar com a Lina? Que a Lina ali não existe, não? E dê dois confeitos. Vou lá na igreja. Vou passar lá agora. Essa Lina não existe, não. Eu não conheço. Vou lhe marcar o casamento. Tchau, Naldo. Bom casamento. Seu Padre. Seu Padre. Ai, meu Deus do céu. Não tem como eu marcar esse casamento com o Paulo Cachorrão, não. Papai está pensando que eu vou casar com a Lina. Agora eu caso. Eu vou atrás do Paulo Cachorrão. Auuu! Aauu! Aauu! Tchau, tchau.